Na quinta filé do supermercado sertanejo você encontra filé bovino a 22,49, chão de dentro 16,49, pá com osso 10,99, chão de fora 14,80, bisteca bovina o quilo a 13,49, leite LG o litro a 3,95. E a cada 50 reais em compras você concorre a uma moto de tan zero quilômetro. Supermercado sertanejo em Brasileia em frente a rodoviária.